É uma pergunta também relativamente, digamos, que nós recebemos bastante, né, que é uma pergunta que as pessoas têm preocupação, né, quando a pessoa é sedentária e se ela pode fazer yoga, né, se a pessoa não faz atividade nenhuma, uma pessoa que fica na cadeira o dia inteiro, que trabalha em escritório, etc. Aí tem muitas profissões, assim, que tem, que acaba ocupando grande parte do tempo, ou tem alguns que realmente não fazem nada. Aí tem de tudo, né? Pode fazer yoga? O que você acha, Sérgio? Vamos lá, então. Essa pergunta, ela tem algumas respostas diferentes. A primeira e mais óbvia seria assim, sou sedentário, posso fazer yoga? A resposta mais rápida seria, é sedentário, deve fazer yoga. Então, isso é uma das formas de ajudar a curar o sedentarismo. Indo um pouco mais fundo, a gente tem que entender que yoga não significa exercício físico. Esses exercícios, que são a parte famosa do yoga, eles são um pedacinho de um pedacinho do yoga. Eles são um pedacinho do que é chamado hatha yoga. Eles são os asanas, as posturas do treino de hatha yoga. Isso é, assim, uma casquinha de uma montanha gigantesca indescritível, que é o universo de conhecimento do caminho do yoga. Então, o sedentarismo, ele só funciona como desculpa pra pessoa que não tá com vontade de sair desse ciclo. Então, o sedentarismo, ele é um dos ciclos. Tem vários ciclos que a gente pode se enfiar na nossa vida e ficar girando ali como aqueles ratinhos andando numa roda, programados ali pra não sair dali nunca mais. Então, essa decisão, ela é uma decisão individual. Se a pessoa chega à conclusão de que a vida sedentária é uma vida que não é adequada, e, assim, tudo que a gente tem em termos de bom senso científico ou qualquer coisa que o valha, prova que a vida sedentária não é uma vida adequada. É uma vida que traz muitos problemas, muito sofrimento. Então, com certeza, o caminho do yoga, as práticas relacionadas ao caminho do yoga, serão um remédio muito bom pra ajudar a quebrar esse ciclo do sedentarismo. Então, por favor, essa é uma desculpa que jamais poderá ser usada. Então, pratique. Muito bom. E o que você acha dessa... Eu acho que é uma mistura que as pessoas acabam fazendo muito, Sérgio, em relação ao sedentarismo, aquele momento de ócio, que a gente também fala muito que é tão necessário também. Há uma confusão em relação a isso, não há? Porque o yoga fala muito do momento de descanso também, que é o ócio. E hoje tudo tem que estar funcionando, né? No ócio você tem que criar, no momento que você está cagando tem que criar, no cogêncio você está dormindo, você tem que criar daqui um pouquinho. E o que você acha? Tem essa mistura, você também concorda, assim, que se perde um pouquinho nessa questão? Quando eu me mudei pra Uberlândia, em 2010, eu me lembro que na primeira semana que eu estava aqui, eu dei a aula que eu tinha pra dar, e aí eu cheguei na minha casa. Eu saí da escola que eu dava aula e eu cheguei na minha casa em aproximadamente um minuto e meio. Porque em São Paulo é algo inimaginável. Em um minuto e meio eu não conseguia chegar aí na esquina da minha rua. E aí eu sentei numa rede no terraço da minha casa e comecei a jogar um pouco de bola com os meus cachorros. E começou a me dar uma certa ansiedade justamente pelo fato de que eu percebi que eu não estava fazendo nada, entre aspas. E eu comecei durante alguns meses, eu tive que observar essa ansiedade porque ela vem junto com um certo sentimento de culpa. Nós, especialmente, que vivemos numa cidade como São Paulo, eu vivi em São Paulo 36 anos, então eu estava acostumado com um ritmo em que não tem como você ficar sem ter o que fazer. E aí eu comecei a apreciar o quanto que era legal. Eu tinha tempo pra ler mais as escrituras, pra praticar melhor, e também pra simplesmente sentar na rede e ficar olhando o céu um pouco. Então, o sedentarismo, na verdade, como doença, entre aspas, ele significa que você, assim, você não tem atividade física suficiente pra manter uma saúde que vá te ajudar aí a ter uma vida melhor dentro desse corpo, né? Mas fora isso, essa mania, como você disse, né? Da pessoa não conseguir parar um pouco e relaxar simplesmente, você vê hoje em dia as pessoas na praia, as pessoas têm dificuldade de sentar na praia um pouco e ficar olhando o mar. Não, precisa ter o celular ali, ou o livro, ou estar falando sobre algum assunto relevante, de acordo com a concepção de cada um, não dá pra sentar e apreciar um momentinho, né? Então, isso é importante também, o sedentarismo que não tem a ver com a doença, mas tem a ver com esse estado de contemplação. E uma coisa muito importante também sobre essa pergunta é, quando você diz, sou sedentário ou sou sedentária, essa identificação é uma das coisas que o sistema de yoga vai te ajudar a quebrar em algum momento dele. Tudo é gradativo. Vai chegar um ponto nessa sua gradação de avanço no caminho do yoga, em que você vai entender que você não é sedentário, ou bravo, ou feliz, ou infeliz, ou qualquer uma dessas coisas conectadas com esse plano mundano. Você é uma essência, você é uma essência divina que está escondida ali, debaixo de várias camadas de falsos conceitos. E a prática vai ajudar a gente a perceber isso cada vez mais. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal, e eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês, de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê. Um grande abraço para vocês.